Fala, galera do Se Liga Espírito! Estamos diretamente aqui nesses estúdios que é a casa dos meus pais para dizer pra vocês, a nossa missão aqui hoje é dizer você pode controlar o tempo, a tempestade, o sol, a neve, fazer chover, soltar raio e roda a vinheta e vamos partir pra dentro dessa parada que hoje vai ser frenético. Galera, vocês já devem ter ouvido falar naquela mutante fantástica dos X-Men chamada Tempestade. Na verdade, a Tempestade, o nome dela é Ororomurui e ela é descendente direta de uma linhagem de sacerdotisas africanas e a mãe dela, ela vem do Quênia, né? E o pai dela é um jornalista americano. Ele tem uma relação nesse caso e tal e aí nasce a Tempestade. E ela nasce com os seus poderes mutantes que vai se desenvolver, desenvolver, vai parar no X-Men e hoje ela é conhecida como uma das mutantes mais poderosas. Capaz de baixar o raio como o Thor, capaz de ficar tudo invisível como o homem invisível, fazendo uma névoa gigantesca aparecer sobre um espaço, vir o sol maravilhoso, cair uma tormenta, uma chuva e tacar-lhe o furacão nos outros. Ela é uma das mutantes mais poderosas e é exatamente por isso que a gente trouxe ela aqui pra te ensinar também a controlar o tempo. Você quer aprender a controlar o tempo? Igual a tempestade, talvez eu não consiga te dar a dica. Mas a gente sabe, já falamos aqui nos outros episódios, que não é o fato de você conseguir controlar os meios materiais, as leis materiais, que faz com que você consiga ser alguém super poderoso por dentro. E a gente quer aqui te ensinar a controlar a tempestade de dentro e trazendo alguém que já controlou a tempestade do lado de fora e do lado de dentro. Hoje estamos falando sobre a tempestade, mas eu queria saber de vocês, antes da gente continuar esse vídeo, quem é o mutante ou quem é o herói que você mais gosta e gostaria que a gente trouxesse aqui uma comparação com o Evangelho e com o Espiritismo? Deixa aqui nos comentários, porque a gente vai trazer isso pra você. Demorou, demorou? É nóis! Já ouviu falar naquela história de Jesus? Que ele estava uma vez num barco, uma tempestade danada, ele dormindo e os apóstolos boladão, com medo de morrer. E aí eles acordam e Jesus dizem, Ai, não estou com medo de morrer. O que você vai fazer? Você não está preocupado com essa tempestade que a gente está passando? Jesus levanta, bota na postura e fala assim, Homem de pouca fé, sossega, deixa comigo. E ele faz parar o tempo, parar a tempestade, ele fala, os ventos param e fala pra tempestade acalma-te. E aí ele vai, depois que na verdade que ele vai dizer, né, homens de pouca fé, porque que vocês duvidam, né? Relaxa, sossega. Essa passagem é tão emblemática que os apóstolos param no Evangelho pra poder escrever uma das maiores bolações do Evangelho. O apóstolo queria fazer exatamente isso. Eu estou bolado. Que homem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Porque parou, né? O vento e o mar o obedecem. Mas será que Jesus queria falar do vento e do mar, do controlar as tempestades materiais? Igual a tempestade do X-Men? Na verdade, não. A palavra de Jesus, como ele mesmo disse, é de vida eterna. O reino dele não é desse mundo. Ele está querendo falar sobre a nossa realidade espiritual. E do ponto de vista espiritual, galera, existem também tempestades. Então, galera, Jesus está nos ensinando a acalmar a tempestade do mundo. Como? Entendendo que nós não somos do mundo. Estamos no mundo. Entendendo que, na verdade, se eu desenvolver o meu potencial espiritual da fé, da certeza da existência de Deus, da certeza que eu sou um espírito imortal, eu consigo acalmar as tempestades do mundo. Porque eu não vou estar achando que minha vida começou no berço e terminou no túmulo. Eu sou um espírito imortal que continua muito mais. Os nossos amores continuam além do túmulo. E eles voltam para se comunicar com a gente. E eles voltam para falar, calma, eu estou aqui. Calma, que a vida é muito maior do que isso. E eu vou deixar aqui para vocês três dicas sensacionais, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vai no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo e tem um item lá chamado desgraça real. Sabe o que o capítulo diz? Não vou contar. Não vou contar. Tem que ler, a parada é maneira. A outra dica que eu tenho para você é um filme. As Aventuras de Pi. Esse filme é fantástico, é um dos meus filmes favoritos. Que fala exatamente sobre a ressignificação do nosso olhar. E você pode olhar algo como uma tempestade. Ou você pode olhar algo que não é uma tempestade. Ou que é uma tempestade que vem, na verdade, para fazer o solo revolver e flori, etc e tal. E eu vou deixar aqui para você a última dica, que é uma música sensacional. Eu vou pedir para você, depois que escutar esse episódio, vai direto no SoundCloud. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E procura lá Julian Probst. Eu não sei nem se eu expliquei o seu sobrenome direito, Julian, meu amigo. Mas escutem a música no projeto dele, Amor em Movimento, chamada Quem é esse homem? E vai falar exatamente sobre essa passagem de Jesus no barco. Dele acalmando a tempestade. E nos ensinando a acalmar as tempestades do mundo. E se você gostou desse vídeo, galera, compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro. E depois de pesquisar um pouco mais sobre ela. Tempestade. Uma das maiores mutantes da história. E aqui está a minha coleção de revistinha. Essa aqui é uma coleção do X-Men, para você que gosta. Tarará, tcharará. É muito maneiro. Vamos falar sobre isso muito mais. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal.